Mais um PC Game que acabou de entrar na loja Uma placa-mãe AS ROG modelo B450M Entra pra você aqui essa placa-mãe Tá com processador Ryzen 5 Modelo 5600GT E também tá com 16GB de memória RAM 2 pente de 8GB Esse computador aqui chegou com SSD queimado aqui na loja Onde ele teve que ser reparado Aproveitei e eu fiz uma formatação limpa do Windows 11 E nós vamos aproveitar e vamos explicar pra você Como é que habilita o TPN Como é que habilita a iniciação segura do sistema E também como é que você faz uma ordem de boot dentro da BIOS Então vamos lá pessoal, tudo um passo a passo Eu vou estar reiniciando essa máquina aqui Ela é rápida pra reiniciar Ao ligar aí você pressiona repetidamente a Tetradel Toda BIOS na sua tela principal Ela vem as informações da placa-mãe Aqui vem o modelo da placa-mãe AS ROG B450M Aqui vem o processador que é o Ryzen 5 5600GT A frequência aqui do processador 3600MH Aqui vem o total de memória 16GB Que tem aqui 8GB No slot e 8GB no outro slot E essa memória é TDR4-3200 Vamos aprender a ativar o TPN Vamos chegar aqui na opção avançado Que é o menu Advanced Vamos chegar aqui em CPU Configureate Vamos dar dois cliques O TPM dessa placa-mãe fica aqui na parte de baixo Onde tem que estar habilitada essa função aqui Essa placa-mãe aqui já está até habilitada Para vocês agora Colocar a iniciação segura nessa BIOS Clicam aqui em Security Que é a opção de segurança Para você poder formatar ela Você aqui em Security Put Você deixa aqui essa função aqui Como desabilitada E essa opção aqui também Security Put Mod Vocês deixam aqui como Custom Deixam assim dessa maneira Para você poder formatar essa placa-mãe aqui Agora para você dar uma ordem de boot Você escreve aqui no menu de boot Vocês viram aqui nessa primeira opção aqui Boot Option 1 Que é a opção 1 Vocês dão dois cliques aqui E você seleciona o seu pendrive Ou seu leitor externo Uma vez aqui Você selecionando a primeira ordem de boot Aqui como o seu dispositivo Vocês clicam aqui E Exit Nesse cantinho direito E aqui ao lado Vocês clicam aqui Para salvar as informações Salvar as alterações Feita na BIOS E em seguida Vocês clicam em Ex Para salvar as informações Então hoje no canal Você aprendeu algumas dicas Aí na BIOS Da placa-mãe S-Rock B450+, E essas alterações Que nós fizemos Também servem Para a placa-mãe S-Rock A320M Então você aprendeu A habilitar o TPM Habilitar a Indicização segura E como dar uma ordem de boot Correta Para assim você instalar o Windows 11 O nosso canal vai ficando por aqui E amanhã a gente volta Com outras dicas de PC Gaming Foi, tchau pessoal E amanhã a gente volta 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 E amanhã a gente volta